Vamos lá tropa, hoje é o seguinte, tá vendo toda essa aba aqui do meu aparelho? A gente vai abordar toda ela e vamos desativar mais de 30 funções aqui simples, pequenininhas, que fazem pouca diferença, porém, se você desativar todas as funções aqui inúteis, certo? Uma função simples vai juntando conta simples, conta simples, que puxa pouca memória RAM, que puxa pouca bateria, mas se juntar todas elas é equivalente a vários aplicativos pesados, entendeu? Então, se você fizer isso, você vai ter muito mais bateria e muito mais VPN nos seus games. Então, só peço que você deixe o like, bora lá para o vídeo, eu sou de Petrus Maranhão, comenta de qual cidade você está me assistindo, se você não é o canal, e comenta em sugestão de vídeo. Primeira coisa, eu estou na MIUI 11.0.3, eu fiz um downgrade sem outro aparelho, sem PC, sem nada. É só você botar assim, bota aí no YouTube, eu vou botar assim, para quem tem Xiaomi, certo? Eu não sei como é que funciona nos outros aparelhos, para quem tem que só botar assim, como fazer downgrade, bota até maiúsculo, blintech. Só colocar assim, vai aparecer o vídeo dele de uns 6, 7 meses aí, que ele mostra como, certo? Fiz tudo perfeito, saí da MIUI 13 para, e logicamente, essa MIUI aqui não tem os recursos, não tem tantos recursos como as outras tem, certo? Não tem nem aquela ultra economia de bateria, tem vários recursos que não tem, que fazem com que o aparelho fique muito mais fluido, mais bateria, mano, muito melhor, certo? Então, eu estou na MIUI 2020, certo? Então, melhor. Segunda coisa, que você vai fazer agora. Status de segurança, Google Play Protect. Isso aqui tem todos os aparelhos, eu desativei porque todos os aplicativos da Play Store não tem vídeo, na minha opinião, não tem vídeo, certo? Então, eu já desativei, sempre utilizei desativado, certo? Até porque eu não baixo muita coisa da Play Store. Isso aqui fica o tempo todo roda no segundo plano, então desativa, mano. Desativa que vai ser muito bom para você, certo? Vamos lá, em Wi-Fi, aqui é em Wi-Fi, configurações cenais, configurações não, mano. É assistente Wi-Fi, selecionar a melhor das redes de você e desativar essa função. Essa daqui eu já falei para vocês que você se ativou quando você for jogar, e ver se tem interferência na tua jogabilidade, se o ping vai ficar melhor. Bluetooth, mano, configurações adicionais, desativa esse Mi Link aqui, certo? Não tem necessidade de estar ativo em seu aparelho, certo? VPN, isso aqui é um caso da pastão, vamos pular. Conexão e compartilhamento. Compartilhamento, meu meu está desativado, não utilizo. A aba de impressão, serviço de impressão, isso aqui, você vai estar ativado, desativa. Vai ficar o tempo todo aqui, procurando impressoras, procurando impressoras. Então, mano, desativa isso daqui, beleza? Isso aqui vai ajudar demais. Use de dados aqui também para melhorar a internet, você pode clicar no aplicativo que não quer que fique segundo plano e desativar como eu mostrei aqui no Instagram, certo? Beleza? E você pode calibrar para ver o que puxa Wi-Fi e os seus dados móveis, caso você utilize dados móveis, certo? Isso aqui ajuda bastante no desempenho. É simples não deixar o modo avião ligado também, esse é opcional, mas é muito bom. Roadpost, portais também, desativa no seu aparelho, certo? Tela de bloqueio, vamos lá. Você tem algumas funções aqui, desativou tudo, que início de câmera, modo bolso, que é tudo desativado no meu aparelho. Tudo com essas funções simples assim, para ficar, sei lá, mais bonitinho, mais elegante, eu desativo, mas eu não ligo para isso. Então, fica melhor. O modo escuro, já falei para vocês também, economiza bateria, certo? Entalhe de barra de app, você aqui é individual, certo? Só mostrar a velocidade de conexão, que eu aconselho você desativar, que é isso aqui, a velocidade da tua internet. Mas, isso é opcional, você pode colocar ou não. Gira automático de tela também, isso eu desativado, isso aqui até atrapalha o teu aparelho, certo? Sonhos e vibrações, desativa tudo. Configurações adicionais, desativa tudo também. Vem um som de toque, som de escador, quando você digita, eu tenho um heavy de quem utiliza esse daqui, mano, que fica digitando alguma coisa no WhatsApp, e quem está próximo de você fica escutando. Eu não gosto, certo? Então, já desativa logo. Notificações, isso aqui puxa muito, mano. Desativa as notificações de aplicativos que você não quer. Você pode ver que a maioria está desativada no meu, ó. Gmail, que é importante. Aplicativo de mensagem, que é importante. O meu VPN. A UNITV, eu vou até desativar, que eu não preciso agora. Você pode ver que tem poucos aqui, que está ativado no meu aparelho, certo? Então, faça isso no seu também, que é muito importante você desativar as notificações. Se você desativa as notificações, o aplicativo não fica em segundo plano, certo? Tela inicial. Google Discovery, mano, isso aqui vem ativado. Isso aqui, mano, isso aqui gasta uma bateria, que eu vou te falar, viu? Desativa isso aqui, faço logo. Deslize para cima para abrir a aba de pesquisa, no caso do Google, certo? Então, desativa isso aqui também, beleza? Isso aqui só atrapalha, as outras coisas também deixa desativada. No seu aparelho, certo? Vamos aqui, vamos em sem segurança, certo? Desbloqueio facial, não utilizo, certo? Desbloquear com o Bluetooth também não está ativado. Serviço de localização também está desativado. E as outras funções aqui, dele também está desativado. Eu não aconselho a você desativar esse serviço de emergência aqui não, certo? Mas o meu eu deixo desativado mesmo, beleza? Mas é opcional. Autorização e revogação. Isso aqui ajuda bastante. Você pode ver que o meu tagal, a maioria está desativado. É só o Mi Video. O aplicativo de segurança de download está ativado, certo? Porque, por exemplo, se eu clicar aqui em atuação de apps do sistema, se eu clicar, vai aparecer esse aqui, ó. Que eu preciso aceitar para poder procurar. Isso aqui fica o tempo todo no segundo plano. A mesma coisa se eu clicar aqui, ó. Se eu tentar atualizar aqui o sistema, não vai, certo? Tem que sair, tem que aceitar. Então, isso aqui ajuda bastante, beleza? Então, fica o tempo todo no segundo plano coletando dados e dados e dados e dados. Então, desativa essas funções aqui, principalmente isso aqui. De autorização e revogação. Isso aqui gasta muita bateria e muita memória RAM. Você pode ver que eu deixei tudo desativado no meu aparelho. Só três funções que estão ativadas aí, beleza? Novamente, se você quiser desativar, desativa. E se você, por exemplo, ah, eu tô achando ruim. É só você aceitar, certo? Como eu vou ter aqui. Ah, eu quero atualizar algum aplicativo. Vou aqui. Vou colocar aqui. É só aceitar que volta tudo ao normal, beleza? Bateria e desempenho. Como eu falei para vocês, eu não tenho aquela opção de outra economia de bateria. Porque eu já votei em muitas versões da MIUI. E ela, eu acho que na MIUI 12. Eu tô na MIUI 11 e Android 10, certo? Mas, é sempre você vir aqui em bateria, economia de apps. Três pontinhos, mostrar apps do sistema. Seleciona aqui, ó. Eu seleciono tudo, 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 tudo. E só desmarcas que você não quer que fique congelado. Por exemplo, ó. Eu vou descongelar os aplicativos que eu quero que fique em segundo plano. Para não ter interferência. O eFootball que eu jogo, os dois Free Fighters, certo? Vamos descer aqui. WhatsApp, tá bem? O que é que eu posso deixar em segundo plano aqui? Ah, música, não. Prime Video, não. Já Reddit, eu uso poucas vezes. Só vou deixar desativado. Ox Record, meu gravador de tela. YouTube. Bom. A crítica só são esses aqui que eu necessito que fique em segundo plano. Não é que fique em segundo plano, mas, às vezes, eles vão ficar. O resto que tá marcado, você vai fazer isso aqui, ó. Mais. Restringir atividade em segundo plano. Taca aqui, ó. Acabou. Você vai ganhar muita bateria só com esse negocinho aqui. Automaticamente, tá no Instagram, saiu. Como o meu Instagram tá marcado, ele não funciona mais. Até eu abrir novamente, beleza? Então, isso aqui ajuda demais no seu aparelho. Certo? Agora, aqui em apps, mano. Isso aqui já tem vídeo à parte. Então, eu vou pular essa parte. Que são vários aplicativos que você pode pegar e desativar nesse aparelho. Esses aplicativos que estão com um circulozinho aqui, são todos os aplicativos que estão rodando agora. Agora, no meu aparelho, eu já desativei muitos deles aqui. Vamos ter melhor desempenho, ó. O Android Auto, que eu não utilizo. Paco de acessibilidade. A agenda, eu também não utilizo. Então, isso aqui pode ser um vídeo à parte, beleza? Contas e sincronização desativa e sincronizar dados automaticamente. Eu só aconselho você a ativar isso aqui. Você pode salvar os seus contatos novos, que você pegar no WhatsApp, alguma coisa, manualmente. Beleza? Por exemplo, você clica em contas. Você vai no WhatsApp. Se você quiser sincronizar, clica em mais e sincronizar agora, que ele vai sincronizar os contatos e tudo que for necessário. Recursos especiais. Não utilizo nenhum, fora o Game Turbo aqui. Certo? Segundo espaço. Posso ser muito bom em si, essa opção, mas eu não necessito utilizar agora. E resposta rápida também. Não utilizo em meu aparelho. Não vejo necessidade de utilizar. Localização novamente. Está desativado. Busca por Wi-Fi e Bluetooth. Mano, isso aqui gasta muito, certo? Então, desativa esses dois aqui. Melhora bastante a internet e o desempenho do seu aparelho. Certo? Isso aqui eu já mostrei aqui. Então, está tudo certinho aqui. E no demais, não tem muita coisa não, mano. Eu posso abordar mais, mas comente se vocês querem uma parte 2 de continuação. Principalmente, abrir nessa aba aqui de apps, beleza? Vocês podem ver que eu tenho 350 aplicativos no meu aparelho. E esses que estão com cíbulos aqui azul, do lado aqui, estão funcionando agora, nesse momento, caçando bateria e memorando o meu aparelho. E eu já desativei bastante, beleza? Então, fica a dica aí para vocês. Voltando aqui agora. Tinha esquecido, mano. Aqui, ó. Configurações adicionais. Tinha esquecido dessa última aqui, certo? Botão de atalho. Desativa tudo. Eu só utilizo o do... Espera aí. Eu vou desativar agora aqui, ó. Nem estou utilizando aqui. Percebi agora. O Google Assistente, certo? Captura de câmera. Isso aqui é legal, certo? Às vezes você passa os três dedos na tela, então deixa ativado. Como vocês virem, passei os três dedos e tirei um print aqui da minha tela, beleza? Essa opçãozinha é muito legal, certo? Voltando aqui. Tem outras funções aqui que você pode ler e ver se fica legal para você. Isso aqui é a maioria individual. Mas voltando na opção do desenvolvedor. Tem coisa que você pode fazer aqui para melhorar o desempenho do seu aparelho, beleza? Ah, são vocês que estão desativando no meu. Você pode desativar no seu também, certo? Toma de buff logo. Eu esqueci. Bota desativado logo isso aqui. Para finalizar os drive gráficos que eu já falei para vocês para jogos. Você clica em qualquer jogo que você joga e testa de um por um e vê qual que fica melhor no seu aparelho. Isso aqui faz muita diferença nos seus jogos, certo? Rastreamento do sistema. No meu, como vocês já viram, tudo desativado no meu aparelho. Desativei tudo e cliquei em limpar rastro salvos aqui. Isso aqui melhora bastante o desempenho. Redução de pesquisa Wi-Fi. Reduz o consumo de bateria e aumenta o desempenho de rede. Isso aqui é muito bom, certo? Então, já está dizendo para que serve. Então, isso aqui melhora bastante o desempenho do seu aparelho. As animações estão desativadas. Isso aqui é só para abrir as coisas mais rápido. Então, não tem tanta diferença assim, não. E é isso, mano. Sobre essas duas abinhas aqui, eu já falei para vocês. Quando você for jogar, você ativa essa função e coloca aqui limite processo segundo plano em nenhum processo. Fecha uma aba de aplicativos. Dá uma limpeza no teu aparelho. Volta aqui e deixa mais ou menos assim, certo? Desse jeito aqui que vai melhorar o desempenho, beleza? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui.